Olá, bom dia para todos, bom dia, bom dia. Estamos indo para a margem ocidental, no fundão tem a única ponte que liga ainda hoje as duas margens. 20, 25 anos atrás, aquele que morava lá do outro lado, vinha para cá de virre ponte, mas hoje já tem ponte que liga as duas margens. A prefeitura daqui está planejando fazer outra ponte, perto do templo do Karnak. Então, se a ponte ali for feita, o povo conseguiria vir ou chegar lá no Valdez em quase 5 minutos, porque está bem do lado. Estamos ainda na cidade do Luxor, cidade bem arrumada, tudo está bem organizado, tem muita segurança. Boas arborizadas, não tem lixo, não tem bagunça, não tem usina. Aqui em Porto não tem buzina, não tem briga, não tem trânsito, não garrafa, porque não tem trânsito. Ponto do Luxor, bem pacífico, colocando aquela túnica, chamada de gelabia, que permite a vitrença do ar. Além de uma boa liberdade de movimento, às vezes coloca também esse turbante na cabeça, que protege também, porque aqui está fazendo muito som. Aqui está fazendo muito som. Mulher também coloca aquele vestimento, chamada de gelabia também. Damos para ela o nome de gelabia. Gelabia, normalmente aqui tem com a preta, vestimenta típica daqui, tradicional, vestimenta mais tradicional, de luxor. E na verdade, aqui entra ainda mais pobre. Mas a mãe já acostumou. Tem coletura de lixo, todos os dias, leva, tira lixo. Portanto, as ruas têm muita limpeza. Até ainda hoje, prédio inacabado, por conta daquela regra que tem o Egito, que aquele que tem a casa, a pelabicura, a arrumada, chique, demais, de coração, paga ainda muito imposto, enquanto aquela fica inacabada, não paga nada imposto. Mas eu mesmo sou contra essa lei, o que deveria acontecer, contrário. A casa era acabada, inacabada, tem que pagar ainda mais imposto, porque desse jeito estraga a imagem geral da cidade. Tem aquela casa que não está bem terminada, não tem peribol, então paga ainda mais imposto. Nada de imposto. O Tribunal da Justiça ficou lá às duas costas. Aqui tem muita plantação. Nós chamamos de luxo de celeiro do Egito. Aqui tem muitos sinais, trigo. Geralmente temos duas plantações importantes da cidade. Temos a carne de açúcar e também tipo milho. Mas da cana nós não fazemos na cachaça, em Itanol. Fazemos açúcar, que é muito caro, aquele açúcar preto. Nós vendemos para fora, exportamos toda a quantidade. Nós estamos aproveitando o açúcar da Betejava. É bem barato e bom para aquele que tem diabetes. Nós aproveitamos aquela palha da cana em fazer papel. Mas ouvi falar que o governo do Egito planeja hoje em dia produzir de açúcar tipo Itanol, o que ajuda e de barato também. Aqui não tem tucu-tucu, aqui tem moto. Todo mundo aqui anda em moto. Todo mundo aqui anda em moto, porque também tem becos. Moto e a moto. O meio trânsito, mas é portanto de luxo. Oxa, Rati, para ter o tucu-tucu, tem que ter cadena de motorista aqui ou não? Tem que ter permissão também. Tem que ter permissão também? Não, aqui em Tucu-tucu é a única cidade em Tucu-tucu que não tem permissão, Luxor. Ah é? Portanto, aqui em Tucu-tucu. Por quê? Porque Luxor é a cidade mais turística do Egito. Luxor, dois anos atrás, foi declarada a cidade turística no nível mundial. Enquanto Aswan, a cidade onde vamos chegar depois da manhã, o melhor Egito amanhã de noite, foi chamada a capital dos jovens árabes e africanos. Portanto, lá tem muito vento. Portanto, a cidade também foi muito arrumada, arvorizada, está muito limpa também. Caramba! Bacana, bacana, bacana. Desculpa, bacana. Olha aí pessoal, olha essa moto aqui, com as criancinhas ali atrás, olha. Ele improvisou essa moto aí, né? Pelo jeito. Esse tipo de moto não pode andar nas ruas principais. Só passa nos arredores da cidade. Ele fez justamente para levar a família, né? Para levar alguma coisa. Para levar família, levar gado, levar tipo... Produtos. Produtos, alguma coisa. Facilita também. Esse tipo de moto pode sustentar também uma família inteira. Sério? Pois é, tudo. Sustenta, ele aluga, ele trabalha o dia todo. E cobra grana. É, vai transportar qualquer coisa, né? É, dá para transportar qualquer coisa. Você não falou, é... Sinais, tipo... Porque aqui estamos no meio de campos. Sim. Então, precisa desse meio de transporte. É, capacete não é obrigatório também. Obrigatório o capacete. Mas ninguém respeita a regra. Todo mundo quer a regra. Aqui está fazendo o sol. Imagina colocando o capacete. Vê que está ainda mais. É, mas tem muito acidente aqui. Tem? Tem muito acidente. Acidente nada. Quase nada. Olá pessoal, estamos aqui em Luxor. Saímos agora do nosso cruzeiro, o Monteiro. Agora estamos seguindo em direção ao Vale dos Reis. É isso, Chate? Ao Vale dos Reis. Iremos até o Vale dos Reis. E enquanto isso, passando aqui por essa estrada, conforme você tem visto. O cotidiano, como são as pessoas que vivem aqui, o trânsito, o que fazem. E olha só. Muito linda a cidade, muito arborizada. Olha a gente. A árvore, de tanto de árvore, de tanto de árvore, a árvore faz sombra. Você anda na sombra, olha ali. E interessante que durante o dia um caô... Olha ali, está irrigando, irrigando as plantações. Já esfria bastante aqui. Olha ali, olha ali a paisagem. A noite é fresca. E aí, olha ali, olha ali. E aí, olha ali. Pergunta se há algum cantor aqui no grupo. Alguém que canta, pergunte aí. Alguém que canta aqui? Alguém que canta aqui? Ninguém canta? Algum cantor aqui? Quem cantou? Juiz? Não, Juiz não sabe cantar. Não, Juiz canta. Não, Anu, não. Estava cantando. Alguém que canta? Alguém que canta? A turma que está lá atrás? A última vez. Wagner? Não, eu canta. Wagner? Canta. Não, Luiz só canta em árabe. Luiz, vem cá, vem cá cantar. Luiz, vem cá cantar. Luiz, vem cá cantar. Luiz. Coragem. Deixa, eu vou cantar uma aqui. O tíbido não entra no reino do senhor. Luiz. Eu já falei o senhor. Bora, Luiz. Eu já falei o senhor. Bom, eu vou cantar uma que eu gosto muito, então, Corinho, tá bom? Aceita Cristo, meu irmão e minha irmã. Aceita Cristo dentro do teu coração. Pois essa igreja, ela um dia vai subir. Ela um dia vai subir Pra Nova Jerusalém Essa igreja Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir, vai subir com Jesus Aceita Cristo, meu irmão e minha irmã Aceita Cristo dentro do teu coração Pois essa igreja, ela um dia vai subir Ela um dia vai subir pra Nova Jerusalém Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir, vai subir com Jesus Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Essa igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Amém Quem canta outro? Quem é o cantor? Eu, a gente que inventa até o Luiz Vamos lá, vamos cantar, gente Lembra aí um aí, Charrad Charrad, canta uma também Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei O meu fôlego é sua vida Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel Já se vi E me leva até o céu Não há verroios Nem portas E se feche diante da sua voz Não há doença Nem culpa E a gente pede É, a letra aqui é ruim É ruim, né? Agora, vamos lá, lembra um aí, gente Gente, lembra uma música aí, vamos lá Nu, é como você, Nu Vem cantar, Nu Canta aqui, canta aqui Canta em área, em área Recita o Corão então, pra gente ouvir Charrad, fala aí, Charrad Olha o Corão Para de vergonha, senão eu não vou entrar no reino do céu A minha vida Vou lembrar, cantar, acho que eu lembro Eu entrego a Deus Pois o seu filho A entregou Por mim Não importa onde eu for Seguirei ao meu Senhor Sobre a terra ou mar Aonde Deus Aonde Deus Onde eu mandar Irei A minha vida Eu entrego a Deus Pois o seu filho Ele entregou por mim Não importa onde for Seguirei ao meu Senhor Seguirei ao meu Senhor Sobre a terra ou mar Aonde Deus mandar Irei Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou os céus Criou a terra Criou o sol E as estrelas Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor 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 Para o seu Para o seu louvor Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar comente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu te chamei Eu te chamei Coloca aqui Coloca, coloca Coloca Apesar O passado Apesar das Desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para me assaltar E quando eu te uso Eu te chamei E vai mais chorar Olá, queridos amigos Continue aí nos acompanhando Nessa linda e maravilhosa viagem Porque logo, logo Será você Que estará aqui conosco também Nessa incrível E maravilhosa viagem Aqui ao Egito A terra dos Maraóis Realize a maior viagem Viagem da sua vida Uma VPI de Rio Viaje conosco Na seriedade E aí